tiroteio subterrâneo, opa, enfim o mata-mata, agora é a hora hein, vamos lá, ativa aí, isso, vamos lá ó, vou arregaçar hein, vou arregaçar, cadê os caras, ai, tá saindo ali, rolei, rolei, tô de boa, ai droga, nós fiz caquinha, nossa, pra que que eu pulei ali, eita, ai beleza, vamos lá de novo, foi só, o mal entendido aqui, ai beleza, cadê o malucão, aqui por perto, certeza, aqui, ai que filho da mãe, isso, vamos lá, vamos aqui pro meu bolso, vamos lá, nossa, velho, o cara estourou a parada do meu lado, foi isso mesmo, vamos lá, isso, mais um, os caras estão de camper aqui né, ai beleza, é tudo camper, ai caramba, nossa, matei no susto hein, beleza, vamos lá passar ali, é o mesmo cara, ai, me pipocou, beleza, beleza, deixa eu continuar bem tranquilo aqui, shot já, não, isso pode ser bom, ou não, melhor essa, a linha aqui, ai, toda hora eu tô matando o susto, caraca, eita, não morri, nossa, velho, como isso, o louco, essa foi foda hein, nem eu entendi, acho que a parede estourou do meu lado, mas não foi tão próximo assim, daí eu consegui sair ileso, olha o parkour, ai, caramba, matou por trás, ah, caracas, tá todo mundo lá embaixo, eu tô sabendo, ah não, tem um vindo aqui, rola aí, ai, ui, 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 Bosta. Ok, mas... Ah, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Cronhado, cronhado! Ah! O cara matou antes. Cadê? Cadê? Legal, querido? Opa! Que cronhado! Isso! Que doido, velho! Muito foda! Eu tô correndo muito estranho Onde, 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 onde? Senti tiros Tá na mão, tá na mão Ai, ai Fui pro Belenéu Ai, ai Bosta Aparece, parece Ai, peguei fogo de novo Cadê o último, cadê o último Ai, eu fui o último Que eu Aí, maneiro Concluiu o objetivo ainda Ótimo, tá? Ótimo, tá? Ótimo, tá? Obrigado.